E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a como ativar o Bluetooth no Windows 10, tanto no computador comum quanto em um notebook. Você vai vir aqui nessa barra de pesquisa, eu estou usando o Windows 10, e você vai pesquisar gerenciador de dispositivos, tá? Gerenciador de dispositivos. Pode digitar aqui, ó, gerenciador de dispositivos. Aí você vai clicar, e aqui vai aparecer todos os dispositivos do seu notebook. Aí você vai vir aqui, ó, adaptador de rede. Aí você vai localizar a sua placa Wi-Fi. Geralmente vai estar escrito wireless, tá vendo? Aí você vai dar dois cliques. E você vai vir aqui, ó, avançado. E você vai localizar a opção aqui, ó, Bluetooth AMP. Vê que está dizendo aqui, ó, enabled, habilitado, e tem desabilitado. Você tem que deixar habilitado, e você vai dar o OK. Feito isso, você vai perceber que o ícone do Bluetooth vai aparecer aqui no canto aqui. Tá vendo? Ó. Então essa é a primeira forma de ativar o Bluetooth no seu notebook. Só que tem um detalhe, essa opção aqui de ativar o Bluetooth só vai funcionar se o seu notebook tiver uma placa wireless que tenha Bluetooth integrado. Entendeu? Esse aqui é o meu notebook de teste, aqui eu uso na empresa. E se você olhar aqui, ó, essa placa que eu estou usando aqui, é uma placa que tem Bluetooth integrado. Entendeu? Ó, essa é uma placa wireless N7260 da Intel. Essa placa tem Bluetooth integrado. Então essa sim tem a opção de você ativar o Bluetooth aqui no gerenciador de dispositivos. Todo notebook tem essa opção de Bluetooth, tá? A maioria, 99% tem. Então você vai fazer esse trabalho aqui que vai habilitar o Bluetooth. Beleza? E se não tiver? E se não tiver essa opção de Bluetooth aqui na placa wireless? Aí você pode comprar um Bluetooth USB, ó. Custa em torno de 15 reais. E você vai espetar no seu computador. Beleza? Eu fiz um vídeo desse recentemente e muitas pessoas estão reclamando. Ah, mas não acha essa opção. Não acha porque a sua placa wireless não tem o Bluetooth. Então você compra um USB aqui. Beleza? Então, agora a gente vai fazer no computador comum aqui no meu desktop tradicional. É a mesma coisa. Tá vendo aqui na aba pesquisar? Você vai pesquisar aqui por gerenciador de dispositivos. Eu vou fazer aqui de uma outra forma também. Então, você entra na pastinha aqui. Este computador. Propriedades. Aí você vem aqui, ó. Gerenciador de dispositivos. E vai estar aqui, ó. Adaptadores de rede. A minha placa wireless aqui, ó. Realtec. Tá vendo? Sempre vai estar escrito wireless. Dois cliques. Avançado. Ó, essa placa, por exemplo, aqui, ó. Não tem Bluetooth. Entendeu? Então, algumas placas de computador não tem. Mas, placas de notebook, todas vão ter. Beleza? E se o seu notebook tiver uma placa nesse formato quadrado aqui, que é Mini PCI Express. E você queira comprar uma placa wireless que tenha Bluetooth, eu vou deixar na descrição do vídeo. Beleza? Aí você vai ter Bluetooth integrado aqui no seu notebook. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, é só deixar um comentário. Beleza? E caso você queira comprar esse Bluetooth aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa comprar. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.